Olá meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre um notebook da Dell que vem fazendo bastante sucesso que é o modelo com Core i5 e também SSD eu vou aproveitar para deixar o link de referência dele aí na descrição inclusive ele está até em promoção no momento que estou gravando esse vídeo quem quiser dá uma conferida aí nos links da descrição eu sempre tento fazer uma pesquisa de preço também para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil e eu deixo todos os links aí para quem quiser estar dando uma acessada lá vocês vão poder conferir ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações aproveita também galera para deixar a sua opinião aqui nos comentários sobre tudo o que você está achando sobre ele, como ele está saindo para você como você está conseguindo extrair os máximos de benefício desse modelo isso vai ser muito bacana e vocês também vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal, beleza? Galera, o modelo de notebook que eu queria falar para vocês é um notebook da Dell um Spyron i15-3583 MFS de 8ª geração do Core i5 aí da Intel esse já é um processador mais rápido, essa máquina já é mais voltada para trabalho eu gosto muito do designer dela, ela tem um acabamento muito bonito você tem uma máquina embarcada aí com um Core i5 galera, de 8ª geração isso é um processador bem mais rápido para quem precisa instalar programas para quem baixa muito documento, para quem abre alguns arquivos pesados é legal que você tenha um Core i5 aí para você poder ter mais agilidade outro fator também que faz bastante diferença é que ele vem com 8 GB de memória RAM a memória RAM é bom para quem trabalha no multitarefa, abrindo muitas páginas de maneira simultânea por exemplo, você que acessa a internet ao mesmo tempo que você está respondendo um e-mail, você gosta de escutar uma música você está fazendo várias outras pesquisas em vários outros sites e abrindo várias janelas, várias coisas de maneira simultânea é muito bacana que você tenha bastante memória RAM os notebooks de entrada que a gente costuma ver por aí saem com 2, 4 GB de RAM esse modelo já está com 8 GB, então você já vai ter muito mais performance vai conseguir fazer várias coisas de maneira simultânea isso é uma coisa que eu acho muito legal ele também vem embarcado com SSD, por esse custo aqui galera na minha opinião acho que a Dell ia botar HD mas como o SSD está sendo cada vez mais necessário principalmente para um notebook de trabalho onde a galera precisa de fato ter essa velocidade o SSD acaba sendo perfeito para essa composição porque ele tem 256 no SSD o SSD é bom porque ele gasta menos energia ele é muito mais rápido você consegue instalar aplicativos, copiar e colar um arquivo de uma pasta para outra em uma velocidade muito grande o SSD é como se fosse um pendrive, uma memória flash então é tudo muito mais rápido para você poder utilizar a máquina até para ligar o notebook é muito mais rápido se você já utilizou um computador HD e outro SSD você percebe nitidamente a diferença que tem entre os dois o SSD é muito melhor se eu puder escolher hoje entre um notebook HD ou SSD eu sempre vou preferir o modelo que seja SSD e uma das coisas boas também é que o SSD você consegue ter uma máquina mais fina ele vai consumir muito menos bateria porque não tem nada físico ali dentro se mexendo no HD você tem aquele disco que fica rodando você tem a agulha que fica escrevendo no disco então assim, é uma tecnologia bem antiga apesar de ser bonito o HD quando você vê ele trabalhando quando você tem a possibilidade de ver um HD aberto trabalhando é uma tecnologia já ultrapassada o SSD veio aí para de fato mudar as coisas e dar muito mais velocidade esse modelo também já está embarcado com o Windows 10 e ele tem a tela de 15.6 polegadas com teclado numérico que é um ponto muito importante quem trabalha com números ou para quem não abre mão de teclado numérico é um ponto bem legal aí que eu queria citar aqui para vocês também então aproveita para deixar o seu like ativa o sininho compartilha esse vídeo nas suas redes sociais também manda para um amigo ou para uma amiga compartilha aí no grupo do WhatsApp vai ser sempre muito legal ter mais pessoas aqui participando do canal, tá bom? o link está aí na descrição quem quiser é só acessar dá uma conferida lá e se garantir o seu volta aqui depois e conta para a gente muito obrigado pessoal até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau